Só eles podem tirar o título do Ipiranga. Com vocês, a última dupla a participar do Natrave. Fala galera, quem fala aqui é o Rodrigo Lindoso. Chegou a hora do Inter no Natrave. Meu nome é Gabriela e junto com o Lindoso eu vou representar o Inter. Os dois sabem que a missão não é simples. É difícil, né? É uma responsabilidade bem grande, mas eu espero não decepcionar nem a torcida, nem o futebol feminino e nem o Lindoso, né? E sabem que o escanteio é obrigação pra ganhar os 50 pontos. Então, é isso mesmo. A gente capricha nesse e os demais pelo menos dois, então já ajuda bem. Vamos, Inter! Chega de papo, é hora do jogo. Com uma estratégia específica. Tenta mirar a travessão aqui, vamos pôr nessa linha aqui. Aí se a bola for fraca, mas ela fizer uma curva pra cá, a escada é acertar aqui no coche aqui. Quarto chute. Com o peso da responsabilidade, o Lindoso correu pro escanteio. É agora, tudo ou nada. Eu fui pra acertar o gol pra ver se de repente ali o vento leva a bola e acabei fazendo um gol, que não era o objetivo, mas é muito difícil. Quem acerta ali, ó, parabéns. Parabéns pro Henrique. Incrível! Foi o único a acertar o chute do escanteio. O que faz do Ipiranga o grande campeão do Natrave 2020. Ah, mas vamos ver como é que o Inter vai terminar no ranking final. Gabriela, é tudo contigo. Tô confiante nela, mais do que em mim. Tô muito confiante. Isso aí! Tem que querer mesmo garantir mais pontos pro Inter. Boa! Tem demais, Gabriela! Representando a mulherada que curte futebol. É hora de girar! Vai ficar tonta? Claro que não! É doido! 25 pontos pro Inter, que ficou no meio da tabela. O importante aí também é competir, né? É uma brincadeira aí sadia de todos os clubes. Tem toda a razão, lindoso. Nesta sexta edição do Natrave, a gente se divertiu e torceu muito, claro! E ó, com o Ipiranga campeão, uma coisa fica bem clara. Os times do interior dominam a nossa competição. Desde 2015, só dá eles! E os campeões de 2020 estão só pensando no troféu. Vai ter, vai ter. Vai ter que ter, né? Não sei se eu aguento dar volta ali nesse campo, mas vamos lá. O meu fio tem que ter volta ali, né? O meu fio tem que ter volta ali, né? O meu fio tem que ter volta ali, né? O meu fio tem que ter volta ali, né? O meu fio tem que ter volta ali, né? O meu fio tem que ter volta ali, né? O meu fio tem que ter volta ali, né? Obrigado.